Posso filmar já? Ai que esta merda está desengonçada Nem faz esse plano Vamos ensinar aqui outra coisa Faça Pega 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 Amém. Vem cá. Agora cá. Vamos fazer isto com um grau de dificuldade. Puxar o chão no chão. Não é a mesma coisa. Puxar o chão. Nem no ar, nem no chão. Com larga, pá. Olha, parece um corcadilo. Contricionista. É, mete-lhe na garra. Na garra, nos mares. Coitadinho.